Me mover e vem ficar comigo E deixa o sentimento apenas te levar Tô precisando do seu beijo e do seu coração É dinheiro vai impedir? Eu saio pro Fernando, otário Fernando otário Filma aí a hora aí, ó Três da manhã Filma aí Ó onde nós vamos Ó onde nós vamos Big stop Otário, Fernando otário E pro Davi Ó o símbolo da É Vai pra ele Essa é pro Davi Fernando otário Aí, olha do que que eu tô indo Filma aí Tô indo, olha do que que eu tô indo Olha a frente das trem Tamo indo para o... Big stop A hora Tchau 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 Tchau